Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Existência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, coloque por gentileza a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, coloque pra nós a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, nos diga como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, é quase inacreditável, né gente? É quase inacreditável. O presidente da república pega o dinheiro que foi doado ao governo, 7,5 milhões que foi doado ao governo, pra que o governo fizesse testes, especialmente na população de menor poder aquisitivo, que é aquela que está mais exposta à doença, e o Bolsonaro desviou o dinheiro pra Michele, pra Micheck, pra que a Micheck possa usar esse dinheiro em ONGs, em entidades ligadas a ela. Agora, você sabe inclusive que a Damares, né? Inclusive a Damares tem ONGs, tem entidades ligadas a ela, recebendo dinheiro público. Agora eu pergunto a vocês, se isso estivesse acontecendo no governo do PT, nós estivéssemos doando, né, desvendo o dinheiro que foi doado ao governo pra um programa, né, de grande repercussão. A questão da testagem é apontada no mundo inteiro como uma das formas mais eficientes de evitar a propagação da doença, e que se nós descobríssemos que o governo desviou esse dinheiro pra um programa assistencialista da primeira-dama. Isso é um escândalo, gente. Isso é uma vergonha. O Bolsonaro, ele não sabe mais qual é o limite, sempre um dia ele, não sei se algum dia ele teve, ele soube qual é o limite entre o público e o privado. Ele usa o dinheiro público como se fosse dele. Usa para o guardo dele, para o Queiroz, para o capitão Adriano e para Michele. É um saco sem fundo de dinheiro. A Michele é um saco sem fundo de dinheiro. Agora que não tem mais como receber o dinheiro do Queiroz, tem que arrumar um outro jeito de irrigar um dinheiro pra poder fazer as vontades da primeira-dama, da dona Michele. Agora pegar o dinheiro doado pro país, um dinheiro que era utilizado pra fazer teste e desviar assim, isso é um escândalo, isso é uma vergonha. Agora, a Michele aqui, podíamos dizer por que que o Queiroz depositou os 89 mil na conta dela, né? É isso que o povo brasileiro quer saber. Já não basta o dinheiro do Queiroz, agora pegou o dinheiro do Covid. Que vergonha. Bolsonaro é uma vergonha. Essa bichete, essa nunca me enganou.